O tempo passou Que o tempo não levou saudade Você deixou marcas no meu coração Que foi tudo um sonho, só desilusão Não posso acreditar Volta e me diz que seu amor ainda é meu Volta e me diz que você não me esqueceu Que ainda me ama, que ainda me ama Volta e me diz que seu amor ainda é meu Volta e me diz que você não me esqueceu Que ainda me ama, que ainda me ama O tempo passou E em mim só restou a dor e saudade As lembranças desse amor Que o tempo não levou saudade Você deixou marcas no meu coração Que foi tudo um sonho, só desilusão Não posso acreditar Não posso acreditar Tempo comigo, vem Que ainda me ama, que ainda me ama Volta e me diz que seu amor ainda é meu Volta e me diz que você não me esqueceu Que ainda me ama, que ainda me ama Volta e me diz que você não me esqueceu Volta e me diz que seu amor ainda é meu Volta e me diz que seu amor ainda é meu Volta e me diz que você não me esqueceu Que ainda me ama, que ainda me ama Volta e me diz que você não me esqueceu Que ainda me ama, que ainda me ama Que ainda me ama, que ainda me ama